Música E a trimestre é que os tinarios no Rural e Centro, o Fundo Mineral e Timor-Leste, saiba a bilhão sonacional.tolo Relatório Banco Central Timor-Leste e a trimestre da HAT, o Cifula em Outubro, o Cifula em Outubro, o Fundo Mineral e Timor-Leste, saiba a bilhão sonacional.tolo Diretores de Cotibu, o BSTL, o Cifula em Outubro, a BSTL, o Fundo Mineral e Timor-Leste, saiba a bilhão sonacional.tolo De outubro, 31 de dezembro de 2023, inclui capital fundo e 31 de dezembro de 2023, R$ 1.3 bilhão, R$ 1.3 bilhão, R$ 1.3 bilhão, R$ 1.3 bilhão. R$ 1.3 bilhão, R$ 1.3 bilhão, R$ 1.3 bilhão. R$ 1.3 bilhão, R$ 1.3 bilhão. positivos para o trimestre ICUS. Ações e títulos são positivos, mas também tem investimento.